Olá pessoal, venho para mais um giro de notícias do mundo dos famosos, para vocês dos cantores Gino e Geno uma decisão da justiça do ícone cantor Monte Norma uma triste notícia e do grande cantor Zezé. Já peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Gente após encerrar carreira, Geraldo Alves dos Santos, o Gino, solicitou judicialmente que o nome artístico deixasse de ser utilizado. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais derrubou a liminar que proibia o sertanejo Sebastião Ribeiro de Almeida, o Gino, a usar o nome Gino e Geno, na realização de shows e gravações com a nova dupla, o cantor Mauro Avante. De acordo com a defesa de Gino, a decisão permite que a nova formação da dupla Gino e Geno siga na carreira artística. Já a defesa de Geraldo Alves dos Santos, o Gino, afirma que a justiça não autorizou a utilização do nome Gino e Geno, mas sim, deixou para se pronunciar ao final do processo. Santos decidiu encerrar a carreira em dezembro de 2018 para curtir a vida, como disse na época. E entrou na justiça para tentar impedir que Gino e o novo parceiro seguissem utilizando o nome artístico dele. A empresa WM Shows, que representa a dupla, argumentou que o anúncio da separação causaria transtornos, visto que os cantores tinham uma agenda de shows previamente acertada para o ano. A justiça considerou ainda uma fala do próprio Santos em seu último show, em dezembro de 2018, quando ele disse que estava parando, mas a dupla continua. Eu quero parar. E o Gino vai continuar aí com o novo parceiro dele, que é gente da família também. Eu espero que vocês acreditem e sigam com ele, afirmou. Nas redes sociais, Santos protestou e declarou que o ex-parceiro e o escritório que o gerenciava decidiram arrancar a identidade dele. Depois de 50 anos de carreira, o tempo me cobrou e precisei parar com as viagens e os shows. Mas a minha história na música continua. Estão usando a minha marca, sem a minha permissão e sob meus pedidos para que não o façam. Colocaram uma outra pessoa, que agora chamam de Gino. Uma pessoa está se passando por mim. É gente o antigo Gino não gostou da decisão. O que vocês acham nome da dupla tem que continuar deixe nos comentários sua opinião. O cantor sertanejo Zezé de Camargo gravou seu DVD solo, embora esteja em turnê sem o irmão Luciano e trabalhando em seu projeto pessoal. Nenhum deles jamais confirmou o rompimento pelo contrário. Afirmaram que a dupla sertaneja consagrada em todo o país não terá fim. No entanto, a noiva de Zezé, Graciele Lacerda, fez um desabafo misterioso nas redes sociais. Dando a entender que o parceiro sofreu nos últimos tempos, ela comemorou o fato dele ter tido um divisor de águas na vida. Não poderia deixar esse final de semana terminar sem deixar público e explícita a minha admiração por você. Sexta-feira foi um divisor de águas na sua vida, e foi impossível não chorar, te vendo no palco. Você, o homem dos palcos, conseguiu se superar. Graciele foi ainda mais detalhista e falou sobre um momento ruim na vida de Zezé, mas que segundo ela, já passou. Mas você e eu sabemos o quanto você aguentou, e o seu abatimento e desapontamento foi honrado por Deus. Um projeto que começou despretensioso, sem expectativa de nada. Era apenas uma maneira que você encontrou de exercer sua arte e se conectar com seu público em meio à pandemia. E olha tudo o que aconteceu? Eu nunca duvidei de você e sempre soube que algo aconteceria. Está feito. Isso é apenas o começo de tudo o que está por vir, concluiu. O que vocês acharam deste projeto solo do cantor Zezé? Deixe nos comentários. Agora vamos para esta triste notícia. Monty Norman, compositor conhecido por escrever a icônica música, tema dos filmes de James Bond. Morreu aos 94 anos que nunca ouviu esta música. É simplesmente um clássico. A notícia foi divulgada em um breve comunicado publicado no site oficial do britânico, que dizia que a morte aconteceu após uma doença breve. Norman foi contratado pelo produtor da franquia do espião, Albert Broccoli, para compor a música tema do primeiro filme de James Bond, 007 contra o satânico doutor, no 1962. Que descanse em paz. Se inscreva no canal, deixe o like no vídeo. Obrigado. Obrigado.